Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Você não vai acreditar. Revelações de Cleopires sobre assuntos polêmicos. Cleopires, que também é conhecida por suas declarações sobre relação e intimidade, disse que a parte preferida do seu corpo é a bunda, e a que menos gosta é a testa. Cleopires falou, ainda, que não tem problema em ficar pelada e se considera feminista. Gosto de ficar pelada, acho plasticamente bonito. Gosto de ver coisas sexy, acho bonito quando alguém está dentro do próprio corpo e consegue se expressar. Sobre o feminismo, ela declarou, seu corpo, suas regras. Não é porque eu estou com o peito de fora que estou consentindo alguma coisa. Para finalizar, a atriz afirma que tamanho do órgão masculino não é documento. Para mim é o conjunto, já peguei caras que não eram avantajados e brilharam. E aí o que você achou? Comentem.